Faça comigo uma peregrinação emocionante à Terra Santa, onde Jesus nasceu, pregou a palavra, curou os enfermos, morreu na cruz e ressuscitou. Com certeza você terá um verdadeiro encontro com Cristo e terminaremos em Fátima, Portugal, junto da doce Virgem Maria. Saída dia 5 de novembro, vagas limitadas, telefone de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! Olá, esta é uma semana especial, é uma semana de graças. É uma semana onde nós somos convidados a nos unir a Jesus Cristo, nos passos onde Ele vai nos levar para a sala do cenáculo, onde Ele celebrou a quinta-feira santa. Vai nos levar para o Monte Calvário e depois nos convida a ressuscitar pela força do Espírito Santo. Prepare-se, porque eu creio que esta semana será decisiva na sua vida. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santa Teresinha diz, Pensei comigo que a caridade não consistiria em sentimentos, mas em atitudes. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta terça-feira santa, somos chamados a entrar com Jesus no Templo Santo de Jerusalém, onde Ele expulsa os ventilhões do templo. Aqui temos uma mensagem forte para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 15, lemos Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam bombas. Este templo aponta não somente para o templo físico, mas também para o templo mais importante, que é o templo do nosso coração. Aí tem que começar a purificação que Deus deseja realizar em nossa vida. Nosso coração é o lugar sagrado aonde nós nos encontramos com Deus, onde Deus derrama o seu amor. Portanto, somos chamados a ser um lugar digno para Deus habitar. No entanto, posso imaginar que talvez muitos estejam perguntando como é que esta ação vai acontecer em nossa vida. Afinal, não somos perfeitos, ficamos aquém da perfeição. Nem sempre fazemos as coisas certas ou dizemos as coisas certas. Nós falhamos em guardar os dez mandamentos. Nós somos perfeitos e não temos que ser perfeitos para sermos este templo para Deus? Esta pergunta faz com que a gente entenda. Se nós imaginamos que temos que ser perfeitos, significa que nós esquecemos que o único que é perfeito é Deus. Quando nós nos imaginamos perfeitos, significa que confiamos mais em nós, mais em nossas forças do que em Deus. Portanto, nós temos que entender se agimos assim, estamos realmente perdidos. Não temos que confiar somente em nós mesmos. Jesus abriu o caminho. Ele nos mostrou como viver para Deus. Ele nos indicou como amar a Deus e ao próximo. E mais importante ainda, Ele venceu a morte, venceu o poder do pecado, derramou o seu precioso sangue para nos curar. e tudo isso aconteceu ali na cruz do Calvário. Mas Ele ressuscitou e estando junto do Pai, depois da ascensão, enviou o Espírito Santo. que o Deus Todo-Poderoso derrame o Espírito Santo para nos purificar, para que esta semana seja realmente uma semana de salvação, cura e libertação. Amém. Preciso de um instante da sua atenção, querido amigo, querida amiga. O programa Encontro com Cristo está no ar há mais de 35 anos. E a maneira de Ele se manter é uma só, com a colaboração de todos aqueles que são tocados pela palavra de Cristo. Você deseja que nós continuemos trazendo para você uma mensagem de bênção e esperança? Então, torne-se colaborador do programa Encontro com Cristo. É muito simples. Ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 das 8 da manhã às 18 horas ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br e você estará colaborando com o quanto pode. Eu tenho a certeza a sua ajuda fará a diferença. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem falando que estão em depressão ou tem algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4 diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro eu nada temerei porque estás comigo. É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão Deus maravilhoso e Deus bendito que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão Amém Beba um pouco desta água Receba a bênção para a depressão Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres abençoe a todos aqueles que estão na depressão trazendo uma nova confiança e alegria Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Quantas vezes enfrentamos uma inundação de problemas e somos mergulhados na preocupação e aflição Permita que o Deus Todo-Poderoso te ofereça o remédio que você necessita Veja a promoção que preparei para você neste mês tão especial O livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Mais Cura das Emoções em Cristo E Grátis O Chaveiro do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres de 41 e 20 por 28 e 80 mais o frete Adquira o seu telefone 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br Reencontre a paz do coração Para manter no ar o programa Encontro com Cristo e eu continuar chegando até você eu preciso da sua doação É muito simples e prático Use a chave do Pix ou o QR Code e nós vamos continuar juntos Obrigado Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto